Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui através e que legal, você aqui, muito bom, gostei. Gente, hoje eu vou ensinar uma coisa nova, fazer moldura de gesso, hein? Aliás, filete de gesso. Aqui só tem água, água limpa, e vou polvilar gesso até ficar uma camada seca por cima. Segue aí, gente, e em prestigia aí, deixa o seu joinha aí. Ai, ai, é novo para algumas pessoas, para quem já segue, já está cansado de assistir isso, né, gente? Mas a dica é boa, é séria, hein? Pode fingir que você vai aprender a trabalhar com gesso. Aqui a gente polvilou o gesso até ficar uma camada seca por cima. Espera oito minutos para depois dar uma misturada nela. Olha, eu só misturo o gesso, gente, só na hora de fazer moldura, porque faz secar mais rápido. Na hora de passar gesso de sorriso na parede, eu não aconselho a ninguém misturar. Ai, meu Deus. Brincadeira boba. Que brincadeira boba. Ontem caiu no chão, hoje quase cai dentro do tambor cheio de água. Está danado. Vou até mudar isso de lugar aqui. Ontem caiu aqui no chão, aqui. Esse celular já caiu aqui desse andar aqui, lá embaixo no prédio. Cinco andares de queda. Nem parou de gravar na época. Inclusive, tem um vídeo aí, ó. Mas quando começa a acontecer tanto acidente assim com ele, assim, uma hora ou outra, ele vai estar escucuindo, né? Eu não misturo. Às vezes a gente passa o dedo assim por cima, ó. É porque em alguns lugares fica mais alto um pouco. A gente só espalha o gesso por cima e vai ficar tudo tudo igual. Passado oito minutos, aproximadamente, como você já sabe, eu não marco, não. Eu vou mais ou menos por um. Eu vou separar um pouco dessa massa aqui, ó. Dessa massa de gesso aqui. Quase uma vasilha desse tamanho. Põe aqui no chão, aqui, ó. Para esperar poder fazer nova a massa final, o acabamento. Essa outra que está aqui, eu logo misturo ela. Durante aproximadamente também um minuto. Até ela ficar um pouco mais firme. Essa massa que a gente mistura assim, ó. Ela seca bem mais rápido que a outra. Por isso que eu posso separar um pouco daquela lá para fazer acabamento depois. Então eu vou espalhar essa massa aqui, ó. Em cima da bancada. E cabo de chegar ela depois na mão aqui, ó. Misturando, de pouco a pouco. Aqui a gente mistura ela aqui para ela endurecer mais rápido ainda, ó. Eu podia ter misturado ela mais dentro do balde. Mas a gente fica meio na dúvida. Aí acaba sendo melhor misturar aqui. Porque aqui a gente vê melhor como é que está o ponto da massa toda. Aqui dentro do carrinho aqui é o lugar que a gente tem que misturar mais, ó. Porque é o início do lugar onde a gente sempre joga o início da massa. Então acaba que aqui demora mais a puxar. Por isso que a gente mistura para secar bem mais rápido. Aqui eu passo uma vez o carrinho. E espero uma faixa de três minutos. Para depois passar o carrinho sem nada. Somente limpo. Sem nada. Só para moldar mais a moldura. Aí depois a gente vem com aquela massa que a gente separa no início para fazer o acabamento. Esse tipo de filete é o mais fácil de fazer. É o que eu sempre aconselho para quem está aprendendo. Começar aprendendo fazendo filete. Aqui ó. Vamos passar. Para fazer a primeira... Como se diz? A cama. Onde fica o início da moldura. A massa de gesso foi pouca. Não chegou lá no final. Mas tem um pouquinho naquela vasila lá. Ainda que eu vou jogar aqui agora no início. A gente deixa um pouquinho aqui dentro. Porque se ficar muito. Ela ainda serve para poder passar na hora de dar acabamento. Mas geralmente aqui ó. Quando precisa a gente usa ela aqui de uma vez. A gente só mistura aqui agora. Essa aqui para pegar um pouquinho mais de firmeza. Só aqui dentro. Aqui já passou lá. Não mexe nada de novo não. Se essa massa primeira tivesse dado. Bastava eu esperar os três minutos. Sem fazer nada. Mas como não deu. Eu estou fazendo isso aqui. Eu vou passar o carrinho mais de uma vez. E espero três minutos depois. Gente ficou bonito aqui em. Segunda mão que eu passo. Já ficou moldada a moldura. Quando a gente pega o ponto assim da massa na hora. É tudo muito. Agora eu vou esperar três minutos. Eu vou pegar aquele resto de massa que sobrou lá no final. E guardar ela aqui. Guardar não. Usar em outra coisa. Um aparelho que eu estou fazendo aqui. Só de gesso. De resto. Parece que o gesso cresce. Então o que acontece? Olha o tanto de excesso que saiu aqui agora. Agora eu vou lavar o carrinho novamente. E passar. Já com aquela massa para dar acabamento. Aqui eu peguei uma parte daquela que eu separei ali. Não estou usando ela toda não. Dou uma misturada para secar um pouquinho mais rápido. Do que aquela que está lá embaixo ainda. E vou passar aqui. Às vezes. Uma ou duas mãos que passam essa aqui. Já fica boa a moldura. Costuma nem precisar de usar todos os gesso que você fez. Aí você acaba usando outra coisa que você já deixa preparada. Aqui agora eu vou passar. Terceira mão que eu estou passando. Conduta muito bonita aqui. Olha. Agora eu vou colocar esse resto da massa aqui. Engraçado que uma parte da massa aqui secou mais que a outra aqui dentro. Não sei o que acontece isso. Deu uma pedra grande. Ah não. Não é que secou não. Aí está amassado. Por isso que deu um caroço aqui dentro. Pensei que tinha secado. Essas vezes a gente passa o carrinho. Não pode ser muito devagar não. Tem que ter uma certa rapidez. Não é só a última. É uma. Todas as vezes. Rapaz. Linda como sempre. Muito show mesmo. Muito boa. Agora eu espero aqui uma faixa de 5 a 10 minutos. Até ela puxar. Para a gente saber se ela já está na hora de cortar. A gente põe a mão nela. Quando ela estiver quentinha. É sinal que já puxou. Aí você espera uns 5 ou 6 minutinhos ali e já pode se tirar. Oi gente. Eu vou fazer um corte aqui. Que esse já é o terceiro vídeo que eu faço hoje. O celular já está com pouca carga. E memória também. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Precisando de alguma ajuda. Pode me perguntar. Se eu souber eu tenho o maior prazer em ajudar. Ah, segue o canal. Porque tem muitas dicas boas aqui. De gesso, pedreiro, eroticista. Muita coisa mesmo. Tem muitas coisas que os profissionais indicam. Porque ganha dinheiro das fábricas. Para poder indicar. E que nem tem necessidade de usar. Então se você seguir aqui. Você vai fazer uma obra. Gastando o mínimo possível. E com segurança. Que eu não gosto de correr risco não. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Na hora de cortar a moldura, gente. Você esmore o serrote um pouquinho. Que facilita bem o corte. Esse aqui eu vou cortar agora. Enquanto está bem molinho ainda. Olha o que facilitou. Vou fazer o outro corte do radical. Aqui eu já vou cortar a moldura da porta. Enquanto está macia. É muito mais fácil de cortar. Olha só. Aqui eu tenho que medir 2,12 metros. Na parte mais baixa aqui da moldura. Para poder conseguir colocar lá na porta. Eu já medi, hein. Não é toda porta que é a mesma medida, não. Você tem que medir a sua. Agora vou medir 2,12 metros do lado de cá. Para as duas. Para os dois acabamentos, cada mesma medida. Gente, dessa vez eu resolvi fazer os cortes aqui já de uma vez. Antes de secar. Para facilitar a vida da gente. Eu tenho aquela reguinha que já tem o ângulo de 90 graus certinho. Para poder fazer a emenda direitinho. É 90 ou 45? É 90 sim. 90 graus. Aí facilita. Que já fica cortado aqui em cima da mesa. Eu já meço lá. Tanto na porta quanto na janela. Que eu já chego só colo no lugar. Um ou outro precisa de fazer um pequeno corte lá na hora. Mas a maior parte dá certo. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.